Através da Resolução nº 12A de 1970, do Conselho de Ensino e Pesquisa, a Universidade Federal de Pernambuco, a UFRPE, por meio do então reitor, professora D'Herson Erasmo de Azevedo, criou de forma pioneira no Brasil o curso de Engenheira de Pesca, cujo ingresso dos estudantes e as aulas tiveram início em 1971. Mas por que Pernambuco? O Governo Federal, através da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, já possuía a intenção de criar novos cursos e fomentar o desenvolvimento do setor pesqueiro, e como a sede da Sudene ficava em Recife, isso contribuiu como um facilitador para que a Universidade Federal Rural de Pernambuco criasse em 1970 o curso de Engenharia de Pesca. Esse mesmo curso foi criado no ano de 1972 na Universidade Federal do Ceará, permanecendo restrito apenas ao Nordeste durante 16 anos, que foi quando, em 1988, a Universidade do Amazonas criou o terceiro curso desta modalidade no país. Entretanto, foi somente a partir da Resolução nº 279, de 15 de junho de 1983, que a profissão do Engenheiro de Pesca foi reconhecida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, que é o órgão que regulamenta a atuação dos engenheiros e arquitetos no país, e que define as atribuições e competências dos profissionais. Mas o que é que faz o Engenheiro de Pesca, afinal? O Engenheiro de Pesca é o profissional responsável por desenvolver tecnologias que contemplem quatro grandes áreas. A Arquicultura, que é entendida como a criação ou cultivo de organismos que possuem toda ou parte da sua vida na água, que vão desde peixes, crustáceos, moluscos, até anfíbios, répteis e algas. A Pesca, que é entendida como a captura de organismos que possuem toda ou parte da sua vida na água. A tecnologia do pescado, que engloba os processos de beneficiamento desses organismos, a fim de lhes garantir uma vida útil mais longa e agregar valor ao produto. E os estudos dos ecossistemas aquáticos, que são de suma importância para que todas as áreas comentadas anteriormente possam ser executadas com precisão. Além disso, um engenheiro de pesca também pode atuar no setor público e em prefeituras municipais, junto às secretarias voltadas para o setor, e em órgãos estaduais e federais, assim como também pode atuar no setor privado, em indústrias de beneficiamento e em empresas de assistência técnica. Atualmente, existem 25 cursos de engenheira de pesca no Brasil, divididos em 16 estados, sendo que 14 são costeiros e 2 não são. Desses 25, 4 estão localizados no estado do Pará, e um deles está localizado no município de Bragança, na Universidade Federal do Pará, a UFPA. A partir da necessidade de profissionalização da atividade no estado do Pará, que mesmo apresentando uma das maiores produções de pescada no país, ainda é deficitar em termos de tecnologia, organização e ordenamento, no ano de 2005 foi criado o curso de bacharelado em engenharia de pesca, que foi beneficiado pelo Programa de Expansão do Ministério da Educação. E através desse programa, no ano de 2007, foi construído o prédio de sala de aula e laboratórios com uma área de 800 metros quadrados, que hoje dispõe de cinco laboratórios. O Laboratório de Qualidade de Água, o Láqua, o Laboratório de Química do Pescado, o LACIPE, o Laboratório de Microbiologia do Pescado, o LAMIP, o Laboratório de Informática e o Laboratório de Tecnologia do Pescado, o LATEP. Já em 2010, com recursos do Programa de Expansão do MEC, através do FINEP e Novos Camp, foi construído o Prédio de Laboratório de Pesquisas e Tecnologias de Engenharia de Pesca, Rio Caeté, que atualmente comporta o Laboratório de Pesca e Navegação, o LAPEM, o Laboratório de Geologia Costeira, o LAGECO, o Laboratório de Pesquisa e Extensão Socioambiental de Comunidades Amazônicas, o LAB Pesca, o Laboratório de Piscicultura, o LAPIS, o Laboratório de Genética Aplicada à Pesca, o LAGA, o Laboratório de Cartografia, Geoprocessamento e Modelagem, o Laboratório de Probióticos e, o mais recente, o Laboratório de Negócios Sustentáveis com Pescado, o LABINESP, que está localizado onde se encontrava o Laboratório de Bioecologia Pesqueira, o LABIP. Ao longo desses 15 anos de existência do curso, dezenas de profissionais saíram da universidade com o título de bacharel em Engenharia de Pesca, aptos a atuar no mercado de trabalho do setor. Porém, nada disso seria possível sem um corpo técnico e docente de qualidade, formado por profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. E, especialmente hoje, quando comemoramos o Dia do Engenheiro de Pesca, alguns egressos e professores do curso vieram comemorar conosco. Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Rangel, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, sou engenheiro de pesca desde 1996, e é um prazer muito grande fazer parte dessa equipe. Uma equipe que se formou em 15 anos, estou aqui há 12, e nesse intervalo de tempo, o quanto nós vimos o curso crescer, de um pequeno edifício, em que estávamos todos aglomerados, a ter as dependências e a estrutura que nós temos hoje em dia. Muito obrigado, Universidade Federal do Pará, parabéns ao curso, e parabéns a todos os engenheiros de pesca que se formaram, que trabalham com a gente, assim como os técnicos que trabalham na região. Bom dia, nessa data eu gostaria de parabenizar todos os engenheiros de pesca do Brasil pelo nosso dia, pelo dia do profissional engenheiro de pesca, e mandar também minhas lembranças e minhas felicitações à Faculdade de Engenharia de Pesca, que está completando 15 anos, e desejar os meus sinceros agradecimentos por tudo que a faculdade nos proporcionou nestes 5 anos de graduação no Campos Bragança, e hoje estamos aqui a campo, trabalhando, e trabalhando arduamente pelo desenvolvimento da piscicultura, e de áreas afins também. Então fica todo o meu agradecimento à faculdade, a todos os coordenadores, professores, mestres, doutores, que nos ensinaram com grande afinco sobre a nossa tão amada engenharia de pesca e todas as suas áreas. Fica um abraço aqui de Jason Faria Costa, trabalhando e atuando hoje no Tocantins. Um abração, tchau, tchau! Olá, eu sou a professora Simone Santos da Silva, docente da Faculdade de Engenharia de Pesca, e hoje eu venho parabenizar a FEPESCA do IECUS pelos seus 15 anos de existência, pelos seus 15 anos bem-sucedidos, onde nós já formamos muitos, inúmeros engenheiros de pesca que atuam na sociedade, tanto no setor pesqueiro, quanto no setor público, no setor privado ou público, em diferentes áreas, na área da pesca, na área da aquicultura, aqui na região Bragantina, na Amazônia em si e em outras regiões do Brasil. Eu gostaria de felicitar a todos que fazem parte dessa equipe, aos docentes, discentes, técnicos, e também desejar que nós continuemos com a nossa faculdade com bastante sucesso e que o Centro de Aquicultura, que em breve vai estar pronto, em pleno funcionamento, venha alavancar cada vez mais os nossos trabalhos, as nossas pesquisas e o desenvolvimento do setor pesqueiro na região Bragantina. Parabéns! Tudo bem, pessoal? Me chamo Vitor Hugo, sou o egresso da Engenharia de Pesca de Bragança, atualmente docente do IFES Campus Piuma, e venho aqui parabenizar a FEPESCA pelos seus 15 anos, assim como o corpo técnico e docente altamente qualificado, e na oportunidade também parabenizar pelo dia do Engenharia de Pesca. Aos profissionais, os futuros profissionais, aos estudantes de Engenharia de Pesca, gostaria também de deixar como mensagem, que tem objetivo, foco e determinação, que o sucesso profissional é apenas consequência. Grande abraço a todos! Olá a todos! Aqui quem fala é o professor Carlos Holanda, da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Estudos Costeiros, do Laboratório de Pesca e Navegação. Bem, eu gostaria de parabenizar a todos os engenheiros e engenheiras de pesca por esse dia tão especial para todos nós. Também gostaria de parabenizar pelos 15 anos da FEPESCA, da nossa Faculdade de Engenharia de Pesca aqui de Bragança. Parabenizar todos os professores que já passaram por aqui, os que ainda estão presentes, todos os técnicos discentes e egressos da nossa faculdade. Gostaria de desejar muitas felicidades para todos, um forte abraço! Olá pessoal, meu nome é Carla Sibeli, e eu vim aqui parabenizar a todos da Faculdade de Engenharia de Pesca do Campos de Bragança pelos seus 15 anos de existência. Eu faço parte dessa história, sou da primeira turma de Engenharia de Pesca aqui de Bragança, com muito orgulho. Tenho muito orgulho de todos os professores, são professores excelentes, os docentes, os discentes que vestem a camisa do campus. Muito bom! Parabéns, Fé Pesca! É indiscutível que quando o assunto é pescado, os engenheiros de pesca são protagonistas. E hoje é o nosso dia. Eu, Marcos Bravo, em nome da Associação dos Engenheiros de Pesca dos Estados do Pará e Amapá, venho parabenizar e agradecer a todos os estudantes e profissionais da Engenharia de Pesca que fazem a diferença nas cadeias produtivas da pesca e da aquicultura nos estados do Pará e do Amapá. Parabenizo todos os professores, técnicos administrativos e alunos do curso de Engenharia de Pesca de Bragança pelos 15 anos do curso. Em especial, parabenizo os engenheiros de pesca desse curso pelo seu dia e pela importante contribuição na formação de novos engenheiros capazes de atuar com ética e responsabilidade socioambiental na pesca e na aquicultura no Nordeste do Pará e no Norte do Brasil. Meus parabéns! Olá! Tudo bem? Meu nome é Carlos Cordeiro, sou professor da Universidade Federal do Pará no curso de Engenharia de Pesca e estou passando aqui para desejar na verdade desejar não, para parabenizar o curso de Engenharia de Pesca de Bragança pelos 15 anos. Nesses 15 anos já formamos muitos profissionais que hoje estão em todas as linhas de batalha, vamos dizer assim, tanto na educação, na iniciativa privada e em órgãos governamentais. Olá a todos, meu nome é Felipe, a Engenharia de Pesca entrou na minha vida no ano de 2007 e para falar a verdade, para mim é uma grande honra e alegria ter tido a oportunidade de me formar nesse curso que a meu ver é espetacular por diversos motivos, dentre eles eu poderia destacar aquilo que mais me chamou a atenção no curso que é o leque de possibilidades que ele abre para cada graduando, da genética, a navegação, da topografia, a liminologia, da aquicultura, a pesca e por aí vai. Me considero um privilegiado realmente de fazer parte dessa profissão que celebra mais um ano de existência nesse dia 14 de dezembro e a faculdade de direito de pesca também que chega aos seus 15 anos de existência. Para os graduandos, o meu recado seria persista, insista, seja sempre o melhor, todo bom profissional encontra um lugar, seu lugar ao sol, seu espaço e aos meus mestres e professores eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado por todos os ensinamentos e por toda a paciência. Tá bom? Deus abençoe a todos e um grande abraço. Olá pessoal, sou o professor Daniel Campelo aqui da Faculdade de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Pará. Estou aqui no Laboratório de Nutrição de Peixes, que eu coordeno, passando para desejar um ótimo dia do Engenheiro de Pesca para todos e para dar os parabéns pelos 15 anos da FEPESCA, que vai completar esse ano e para dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do time aí, estamos juntos, precisando, estamos aí na área. Grande abraço pessoal! Todos os engenheiros de pesca estão de parabéns, porque a gente faz 50 anos que foi fundado o curso da Engenharia de Pesca na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Como eu sou cria de lá, também estou muito orgulhosa pelos 50 anos de criação do curso. Eu sei que é um desafio muito grande trazer uma nova profissão e implantar e fazer que seja bem sucedida aqui no Brasil, mas a gente teve alguns pioneiros assim brilhantes, como o professor Poiki, o professor Botorrachi, que vieram do Japão para contribuir com a Engenharia de Pesca aqui no Brasil. É bem interessante porque a gente tem uns 50 anos da Engenharia de Pesca no Brasil, tem 20 anos da Engenharia de Pesca na Ufra, aqui no Pará e tem 15 anos da Engenharia de Pesca aqui em Bragança. Olá, pessoal! Passando aqui hoje para deixar minhas felicitações a todos os engenheiros de pesca pela passagem dessa data tão significativa, mas eu queria deixar um parabéns especial para a FEPesca, Faculdade de Engenharia de Pesca da UFPA Bragança, que completa 15 anos e foi onde eu me formei em Engenheira de Pesca. Então, eu queria deixar aqui registrado todo o meu reconhecimento e gratidão a essa faculdade que contribui enormemente para a formação de recursos humanos qualificados no interior da Amazônia e agradecer por todas as oportunidades que eu tive, por toda a formação acadêmica, cidadã, profissional e desejar que seja apenas o começo, vida longa e próspera à FEPesca. Parabéns! Olá, eu sou a Juliane Freire, sou aluna egressa do curso de Engenharia de Pesca do Campus Bragança, sou da segunda turma, turma de 2006, e gostaria de parabenizar a Faculdade de Engenharia de Pesca e todos os professores que já estiveram nessa faculdade e que fazem hoje também parte da faculdade pela excelência na formação dos seus profissionais que são reconhecidos no Brasil todo. Também gostaria de parabenizar todos os engenheiros de pesca por esse dia 14 de dezembro, que é o Dia do Engenheiro de Pesca. Desejo que nossa profissão seja cada vez mais reconhecida e valorizada em todo o território nacional e pelo mundo todo. Bom dia a todos! Aqui é a professora Graziele Gomes, docente do curso de Engenharia de Pesca aqui do Instituto de Estudos Costeiros da UFPA. A gente está gravando esse vídeo para parabenizar a faculdade pelos 15 anos de curso, muitos egressos, muitos profissionais qualificados no mercado de trabalho. Gostaria de parabenizar a toda a instituição, a todos os professores, gostaria de parabenizar também a todos os alunos, dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Então chegamos aqui para começar o curso em 2005, não é? Então nós ainda tivemos a oportunidade de ministrar aulas para a primeira turma de Engenharia de Pesca que ingressou no ano de 2005. Efetivamente, eu ingressei como docente da faculdade no ano de 2006. Então eu sou muito grata ao curso também e fico muito feliz com essa data que é tão importante para todos nós. Parabéns a todos e que venham muitos, muitos e muitos outros anos. Um abraço grande! Tchau! 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 Tchau!